Olá pessoal do canal Viu Civa Isto aqui na roça, vi que vocês gostaram do meu vídeo descascando o pintinho, pintinho descascando, saindo do ovo, aí estou fazendo a segunda parte, eu penso que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, certo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.